Oi, Xuxas, tudo bem com vocês? Olha, um clima maravilhoso aqui no estúdio. Nós estávamos conversando justamente sobre a aula de hoje, que é a aula sobre regência. Lembra da regência? Lembra que o maestro dá aqueles comandos? Pois é, eu estava tentando aqui fazer o comando com as minhas colegas da Libras, das Libras, né? Ou da Libras? É da Libras ou das Libras? Diz aí para mim. Das, da Libras, da língua brasileira de sinais, viu aí? Concordância, minha gente, aulas futuras. Pois é, nós estávamos falando justamente dessa nossa concordância, porque para eu falar, e os meus Xuxus, que não me ouvem entender, eu tenho que falar devagar. Mas aí, eu falando devagar, gente, não sou eu. Eu falo rápido, eu sou rápida. Sabia que ela disse que eu sou ligada na tomada, no 220? Então, te liga na aula, que hoje eu vou botar para correr. Brincadeira. Nós vamos de regência verbal, exercícios. Nós já sabemos que a regência é justamente esse relacionamento que existe entre o verbo e os seus complementos, tá bom? Dependendo da significação do verbo, ele pode mudar a preposição que o liga a um complemento, tá bom? Então, olha só, exercício 1, indique as alternativas certas. 1, implicou a ruptura do estoque. 2, implicava com o funcionário. 3, quero muito a minha família. A cliente chamou a funcionária de displicente. E número 5, o rapaz visou a mulher que entrou sozinha na festa. Lembrando, eu tenho construções incorretas. E eu quero que vocês me digam quais são as corretas, tá certo? E aí, já pensou? Já identificou o erro aqui? Então, qual a correta? Letra A, 1 e 2. 2 e 4, esta e esta. B, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. C, 1, 2 e 4. Letra D, 2 e 3. E letra E, todas estão corretas. Quase não se vê mais esse tipo de construção em provas, tá? Nem se usa mais. Mas eu trouxe porque vocês precisam saber se está tudo correto mesmo. Todas as alternativas estão certas, tá bom? Olha aí a explicação de cada uma delas. O verbo implicar como transitivo direto sem preposição. O verbo significa consequência. Agora, como transitivo indireto, esse mesmo verbo significa embirrar, tá certo? No sentido de provocar o funcionário. O verbo querer, como transitivo direto, ele não tem preposição, tá certo? Significa desejar. Mas, como transitivo indireto, eu tenho que ter a preposição. Significa estimar. Como é o caso da oração, quero muito a minha família. Por que tem essa crase aí, que é assunto de aulas lá da frente? Porque querer, no sentido de desejar, tá bom? Como transitivo indireto, com preposição, significa estimar. Eu tenho como desejar, quero alguma coisa. E tem o sentido de ter estima, de ter carinho. Vocês sabiam disso? O verbo querer tem essa regência. Então, toma muito cuidado se você não soubesse, ou se você não sabia, está sabendo agora. Verbo querer aqui, no sentido de estimar. Por isso que tem essa crase, que eu acho que muita gente achou que estava errado, tá bom? Olha só, o cliente chamou a funcionária. Eu posso chamar assim, ei, fulano está me chamando, fazendo esse acento. Ou eu posso estar chamando, no sentido de declarando, tá? No sentido de denominar, de apelidar, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Assim, estaria correto, chamou a funcionária, colocando uma crase. Que é justamente porque eu tenho o artigo, a, junto à preposição, a. Por isso que a gente faz esse uso do acento grave. Agora, o verbo visar, ele pode ser transitivo direto, quando ele significa mirar. Aí, ele é transitivo direto. E quando ele tem significação de ter como objetivo, visar no sentido de ter objetivo, aí é o caso da oração. O rapaz visou a mulher, eu tenho que colocar uma preposição, tá bom? Agora, questão número dois. Há verbos cujo complemento pode resultar na mudança de significado. Explica o significado das frases abaixo. A professora nova não agradou aos alunos, e a menina agradou o cãozinho a chegada. Então, o que você vai ver aqui? Eu tenho o verbo agradar em duas situações. Vamos comentar cada uma delas? Nesse primeiro caso aqui, o verbo agradar significa... Significa... Fazer... Fazer a pessoa não gostar de ti, não causar agrado. Não agradou, as pessoas não gostaram dela. Então, nesse caso, ele não tem o uso sem a preposição. Então, na segunda, ele faz o verbo agradar numa outra situação, de fazer carinho. Então, muda a transitividade, muda o significado. Agradar no sentido de não ser agradável, eu mudo aqui a preposição. Quem agrada, agrada a... No sentido de não ser agradável, de não ter simpatia, não ser simpático, aí eu tenho que ter uma preposição. Agora, no sentido de agradar, de fazer um carinho, aí não tem preposição. Vocês entenderam? Muito bem. Vem aqui. Primeira frase, o verbo agradar é transitivo indireto, é regido, ele necessita de uma preposição. E no segundo, ele é transitivo direto, ele não precisa de preposição. Então, agradar no sentido de fazer carinho, transitivo direto. Agradar no sentido de ser desagradável, de não apresentar simpatia, aí é transitivo indireto. Muito bem. Como ficaria o complemento aqui dessa frase? Agradecer os enfermeiros aos cuidados. Agradecer aos enfermeiros os cuidados, ou para cuidados. Agradecer aos enfermeiros aos cuidados prestados, ou agradecer os enfermeiros para os cuidados prestados, ou agradecer os enfermeiros dos cuidados prestados. Qual das alternativas preenche, certamente, de forma correta, a oração? Letra A. Quem agradece, agradece alguém, agradecer os enfermeiros. Agradecer aos cuidados, está certo? Quem agradece, agradece alguém de alguma coisa. Mas o de não cabe bem aqui, eu não posso dizer agradecer aos enfermeiros dos cuidados. Isso fica claro na coloquialidade, está bom? Pontilismo. Alô, professor Marcos Vinícius. Isso aqui é coisa de arte, não é? O professor adora fazer isso, mandar o menino fazer um monte de pontinho sobre uma figura. Por quê? Porque o pontilismo é uma técnica de pintura que consiste de pequenos pontos que formam imagem. Está certo? Agora, o complemento aqui do verbo consistir, eu já estou dando a resposta, deve ser introduzido pela preposição em. O que consiste, consiste em algo. Portanto, a oração está com erro de regência verbal, está certo? A oração deveria ser escrita da seguinte forma. O pontilismo é uma técnica de pintura que consiste em, e não consiste de, pequenos pontos que formam uma imagem. Está bom? Então, aqui é um exemplo de um conceito, algo que você pode falar no dia a dia usando a regência errada. Consiste em alguma coisa e não de, certo? Implicar tem sentidos diferentes, consequentemente, a transitividade vai mudar de acordo com o sentido. Isso que você tem que ficar atento. Mais um exemplo aí, mais uma questão. Qual oração abaixo é a correta? Obedece às regras do jogo ou obedece às regras do jogo? Ou seja, qual a diferença aí? O uso ou não da crase. Por que aqui tem uma crase? Porque sugere que esse primeiro A é uma preposição e o segundo é um artigo. E no caso daqui, da segunda alternativa, da segunda opção, o verbo obedecer não vai precisar de uma preposição. No caso da preposição A, está certo? As preposições que os verbos pedem são preposições específicas, está certo? Olha só. Seria, no caso, a primeira construção. Obedece às regras. Por quê? Quem obedece, obedece a alguma coisa. Eu posso obedecer à lei. Eu posso obedecer a quê? Às regras. Aí eu jogo a crase. Está correto, obedece à regra do jogo, cujo o A craseado sinaliza a presença de preposição A mais artigo A, que eu já acabei de falar. E aí, eu já coloquei, foi a resposta bem aqui, gente. Já coloquei aqui, olha só. Quando chegou à cidade, já está com a crase. Vamos ver esse exemplo. Porque quem chega, chega a algum lugar. E não em. Então, eu não posso dizer, eu cheguei ao Rio de Janeiro, e aí, na linguagem coloquial, cheguei no Rio. Porque quem chega, chega a algum lugar. Mas na coloquialidade se fala assim. Foi para a casa dos parentes, de quem sentia muitas saudades. Não simpatizava com os primos, mas os tios sempre faziam tudo para lhe agradar. Foi recebido com alegria, ao que respondeu a todos com um belo sorriso. Então, o verbo chegar é regido de preposição A, para indicar destino. Certo? Chegou à cidade, então, aqui está certo. Aí, depois, foi para a casa dos parentes. O verbo ir é regido da preposição A e para. Foi para a casa, ou foi a casa. Então, o verbo ir aceita as duas. O contexto aqui vai dizer. Quer ver um exemplo? Se eu for, quando eu sair daqui, terminar a minha gravação, eu posso ir para a casa, no caso, a minha, ou eu posso ir à casa da minha mãe, à casa de uma amiga. Então, se eu me dirigir à casa que não é minha, eu vou usar a preposição A. A língua portuguesa tem dessas. Agora, se eu for para a minha casa, aí eu vou usar a preposição para. Olha que loucura, não é verdade? Eu também, às vezes, acho isso aí. E aqui ainda temos não simpatizava com os primos. Onde é que está isso? Bem aqui. O verbo simpatizar é seguido, é regido do complemento com. Porque quem não simpatiza, não simpatiza com. Está certo? Essa aqui que era para estar primeiro. Eu troquei os slides, mas tudo bem. Primeiro deve ser esse, para depois a gente colocar aqui as respostas. Está tudo bem, não tem problema, não. Vamos para mais um? Considerando a linguagem culta, a linguagem da norma gramatical, aquela que você usa para produzir seu texto, escrito, indica as alternativas com o erro de regência. O que é o erro de regência? É quando eu coloco uma proposição errada, ou coloco uma proposição onde não deve existir. Então, aqui. Fui no ônibus, fui no cinema. Cheguei à escola, cheguei à escola, obedeceu ao pai e não saiu. Então, considerando a norma culta, indique as, as, quer dizer, tem mais de uma, alternativas com o erro de regência. Qual delas? Quais delas? Fui no ônibus, fui no cinema, cheguei à escola, cheguei à escola, obedeceu ao pai? Resposta, olha só, o verbo ir é regido pelas preposições a e para. Assim, a alternativa B estaria correta assim. Fui ao cinema. E não, fui no cinema seria fui em, onde? O cinema, em mais o no. Então, não está certo de jeito nenhum. Então, é fui ao cinema, preposição a, mais o artigo u, que é quem vai, vai a algum lugar. E o verbo chegar é regido pelas preposições a e para também. Quem chega, chega a algum lugar. Então, para indicar destino. Assim, a alternativa ficaria assim. Estaria correta da seguinte forma. Cheguei, cadê a letra D? Cheguei à escola, está certo? Estaria correta da seguinte forma. Cheguei à escola. Então, a letra C está certa, porque tem a crase. A letra D está errada, porque não tem a crase. Mais uma questão. Por que implica em cobrar tempo? Por que implica cobrar o tempo? A construção do verbo implicar com a preposição em resulta provavelmente de um cruzamento sintático com o verbo sinônimo importar, sendo considerada errônea por alguns gramáticos. A alternativa em que há erro de regência na segunda das sentenças é que você vai observar e ver qual delas tem erro de regência. Tem uma explicaçãozinha aqui em relação ao verbo implicar. Por que implica em cobrar tempo? Por que implica cobrar o tempo? Essa construção do verbo implicar com a preposição em resulta provavelmente, estou lendo de novo, de um cruzamento sintático com o verbo sinônimo importar. Então, implicar pode ter sentido de importar, implicar pode ter o sentido de birrar. Ele implica comigo, ele birra comigo, ele puxa confusão comigo. Como diz o povo, há em certas variações, ele caça, conversa comigo. Entre aspas, que é uma variação que tem esse mesmo significado. Preferimos pagar juros a ficar sem produto? Preferimos pagar juros do que ficar sem produto? Então, do jeito que a primeira, o enunciado traz as construções, um certo e um errado, vamos ver aqui. Esquecemos facilmente o belo arrasoado aquiano, esquecemos-nos facilmente do belo arrasoado aquiano. Letra C. Queremos informar-lhes que nossos juros são baixos, queremos informá-los de que nossos juros são baixos. Ainda nos lembramos da belíssima aula de filosofia atomista, ainda nos lembra a belíssima aula de filosofia atomista. Letra D. E letra E. Se cobrar juros é pecado, chamamos de pecadores todos os banqueiros. Se cobrar juros é pecado, chamamos pecadores a todos os banqueiros. Então, vamos lá? Letra A. Seria a alternativa que há um erro de regência, as outras estão corretas. Preferimos pagar juros, quem prefere, prefere uma coisa, em detrimento de outra e não do que outra. Então, existe uma expressão de eu sou mais. Quer dizer, no sentido de preferir. Eu sou mais cidade do que interior. Ou eu sou mais um interior do que a cidade. Aí eu uso. Agora, quando eu precisar usar o verbo preferir, aí eu não posso dizer do que. Eu tenho que dizer a. Prefiro cidade a campo. Ou prefiro campo a cidade. Tá bom? Então, o certo aqui seria preferimos pagar juros a ficar sem produto. Tá certo? Do que ficar sem produto. Tá bom? Então, aqui tem erro de regência, é esse do que. Mais uma questão. Dá tempo ainda. Observe a regência dos verbos das frases escritas nos itens a seguir. Item 1. Chamaremos os inimigos de hipócritas. Chamaremos os inimigos de hipócritas. Chamaremos os, chamaremos aos. Aqui. Informei-lhe o meu desprezo por tudo. Informei-lhe do meu desprezo. 3. O funcionário esqueceu o importante acontecimento. O funcionário esqueceu-se do importante acontecimento. E, além da... Você vai dizer que qual delas está com a regência correta? Apenas a... Apenas um. Dois apenas. Três apenas. Um e três apenas. Ou um, dois, três e... Só. E aí, qual delas é a certa? Um e três. A construção da frase dois estava correta. Informei-lhe do meu desprezo. O verbo informar é transitivo direto e indireto. O pronome li tem a função de objeto indireto. E, assim, a preposição de deve ser removida da oração. Então, um aqui também. Um e três. Está certo? Construção da frase dois estava correta. Então, primeiro a correta e depois a errada. Está certo? Informei-lhe. Está bem que a primeira construção e a segunda ele faz a correção. Está certo? Bom, hoje nós vimos, mais uma vez, a regência dentro de exercícios. O que é a regência? É a relação existente entre um verbo, no caso da regência verbal. Está certo? Nós temos também a regência nominal. A regência verbal trata da relação do verbo com o seu complemento. Nós vimos aqui no exercício que, quando nós mudamos o sentido do verbo, há também mudança ou ausência de preposição. Então, verbos que têm mais de um sentido podem trazer dúvidas na hora da construção do seu texto. É um assunto que está na competência, em uma das competências da redação do vestibular. Então, quando nós fazemos exercício, nós trazemos aqui, assim, em frases, em frases isoladas. Mas o importante é que você lembre das regras e faça a aplicabilidade dentro do seu texto. Tome cuidado com a linguagem coloquial. Tome cuidado com o uso da preposição adequado. Uma lembrancinha aqui, ni não existe, nunca. Ni rua, ni casa, vive ni shopping, vive ni celular, o tempo todo de ir no celular, olhar no celular. Às vezes, as pessoas usam essas construções. Então, muito cuidado na hora de reger, na hora de adequar, de harmonizar, de relacionar o verbo com o seu complemento, trazendo sempre a preposição correta. Quando eu sair daqui, eu vou para casa, e não a casa da minha mãe. Compliquei?